Agora é hora de a gente dar aquele pulinho até Campo Grande, a capital do estado de Mato Grosso do Sul e saber os destaques por lá, ao vivo comigo, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o nosso correspondente Gerson Vassoff, CCJR, meu amigo. Essa foi a pauta, agora explica pra nós aqui de Três Lagos o significado dessa sigla. Bom dia, Gerson. Bom dia pra vocês, bom dia também pra todos aí de Três Lagos. Vamos falar, assim, um pouquinho sobre esse dia aqui no Legislativo. Nós começamos o dia, então, com a primeira reunião da CCJR do ano. Essa é a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Bom, pra quem não sabe, essa é a comissão mais importante aqui da Assembleia Legislativa, porque ela analisa todos os projetos que passam por aqui. Então, um deputado, quando ele mostra algum aí, apresenta algum projeto de lei aqui, seja ele qual for, todos os projetos têm que passar por essa comissão, essa comissão que avalia a constitucionalidade, a legalidade desse projeto, tá? Bom, então, hoje nós tivemos a primeira sessão do ano. Essa comissão, ela continua ainda com a mesma formação, tá? A presidente continua sendo a deputada Mara Caseiro. Ela continua como presidente, então, dessa comissão. Ainda fazem parte dela o deputado estadual Júnior Mocchi, Antônio Vaz, o Pedro Ocian Neto. E agora, a novidade, então, é o Pedro Arley Caravina, no lugar do antigo deputado João César Mato Grosso, que hoje ocupa a Secretaria Adjunta. Bom, o Pedro Arley Caravina, então, ele teve essa primeira reunião hoje. Hoje nós tivemos essa primeira reunião aqui na casa e o destaque dela é uma matéria aprovada do então deputado João César Mato Grosso, do PSDB. Ele tinha apresentado isso antes de sair aqui da Assembleia para chegar ao Pedro Arley Caravina. Ele tinha apresentado um projeto que trata sobre a proibição da captura do embarque, do transporte, da comercialização, do processamento e da industrialização do dourado. Essa espécie tão importante de peixe aqui para Mato Grosso do Sul. Essa proposta, ela estende por mais cinco anos a vedação da pesca e também o transporte e comercialização dessa espécie de peixe, tá? Esse foi o assunto debatido aqui também na Assembleia hoje. Lembrando, ele foi aprovado na CCJ, então a constitucionalidade desse projeto está certa. Agora ele segue, então, para as outras comissões, segue para a análise de todos os deputados. Será feita ainda audiências públicas para ver a importância ou não desse projeto, se ele é realmente viável ou não. É lógico, audiências públicas também com a presença da Embrapa, tudo isso para analisar esse projeto mais à frente. Eu continuo por aqui acompanhando. Bom, essa foi a reunião da comissão. Agora já falando sobre a sessão solene desta quarta-feira aqui, nós tivemos quatro projetos apresentados e os quatro foram aprovados aqui, tá, Israel? Projetos importantes que tratam sobre o direito das mulheres e também sobre a defesa do direito dos consumidores, tá? Vou falar para vocês rapidamente um projeto de autoria da deputada Mara Caseiro do PSDB que estabelece ações para o fortalecimento da saúde mental e para o enfrentamento da violência psicológica entre mulheres e também sobre a defesa da mulher ainda o projeto de lei do deputado Antônio Vaz que institui a Semana da Prevenção e Combate à Depressão na Gravidez e dispõe também sobre ações para enfrentamento do problema para essas mulheres aqui em Mato Grosso do Sul. E outro projeto também aprovado aqui, que é em relação ao direito do consumidor, o projeto de lei do deputado Gerson Claro, do VP, que é o presidente aqui da Assembleia, a proposta determina que as instituições financeiras aqui em Mato Grosso do Sul informem o consumidor no momento da abertura da conta corrente sobre a existência do pacote básico de serviços gratuitos. Essas foram as propostas, então, aprovadas nessa manhã, uma sessão com quatro propostas e quatro aprovadas por aqui. E encerro a minha participação falando com vocês, El, sobre a situação do deputado, ainda deputado, Rafael Tavares, ele que teve o mandato caçado pela Justiça Eleitoral devido ao partido dele não cumprir a cota de gênero nas últimas eleições. Então, ele teve o seu mandato caçado. Nessa manhã eu consegui uma entrevista com ele, ele ainda não compareceu à Assembleia Legislativa, mas consegui por telefone uma entrevista com o deputado onde ele disse aí que vai comparecer aqui na Assembleia na próxima semana. A expectativa é que ele compareça aqui na próxima semana para fazer um pronunciamento para os eleitores dele, também para toda a sociedade, sobre toda essa situação e que planeja continuar ainda na política. Em 2024 ele pretende se filiar ao PL, que é o partido de Jair Bolsonaro, ele pretende se filiar a esse partido e concorrer a isso, seja para prefeito ou para vereador, seja para prefeito de Campo Grande ou para vereador aqui da capital. Ainda neste ano nós continuamos acompanhando essa situação e aguardamos a vinda dele à Assembleia para mais pronunciamentos também. Esse, então, é o resumo do que aconteceu aqui na Assembleia e também dos assuntos debatidos por aqui nessa manhã. Isso aí. Então, é o resumo do que aconteceu aqui na Assembleia e a Assembleia e a Assembleia e a Assembleia.